A Câmara de Matozinhos foi hoje alvo de buscas por parte da PJ. Há suspeitas de corrupção relacionadas com a contratação pública. A Câmara Municipal de Matozinhos foi esta quinta-feira alvo de buscas por parte da PJ. As buscas partiram de uma denúncia anónima contra funcionários da autarquia. A Câmara Municipal, liderada por Luísa Salgueiro, emitiu já um comunicado onde confirma que os inspectores da Polícia Judiciária estiveram nos Departamentos de Obras Públicas e Património a consultar documentação vária relativa à contratação pública. No mesmo texto, a autarquia diz encarar com naturalidade este tipo de procedimentos por parte das entidades judiciais, estando a colaborar com os inspectores da Polícia Judiciária em todas as suas solicitações. Segundo apuramos, a denúncia em causa não envolve o executivo liderado por Luísa Salgueiro, mas sim a atuação de funcionários municipais.